A CIDADE NO BRASIL A malta normalmente é sempre a malta do lugar, depois que um aparece, aparece tudo naquele dia, uma do outro, ninguém se fala dos reis, nem sei o que, naquele dia aparece tudo, quando quer aparecer, aparece. Neste momento, antes era uma adega ali em cima, neste momento é aqui na minha garagem, a malta se junta toda, para depois começarmos a sairmos daqui. O ensaio é na primeira casa, a única bocada é a minha, ou aqui do vizinho, as duas primeiras casas é o que faz de ensaio. Já estão os reatores a trabalhar, hein? O pai também andou, e fui acompanhar-nos sempre, partindo aí. Foi, ainda aqui o meu avô, morava aqui nas casas onde mora o meu irmão, era aqui que ele vivia, ainda acompanhei. Os não somos grandes, mas naquela altura éramos mais pequenos. Ainda acompanhei, vê-los fazer isto, era só vê-los, naquela altura nem cantar-se sabia. Já ando nisto há 30 e tal anos, já conto nesta vida. Saí com cantor e depois passei a pintor. Antes de começarmos, vamos sempre ensaiando, ver se fica bem a tinta, se está boa, se não está. E é assim que funciona. Estou a fazer as tintas. Tintas são fabricadas assim. A tinta é boa. Agora mistura-se com a aguinha. Daqui a pouco leva mais aqui uma caldazinha, que é uma coisa especial. Aplico um bocadinho de calda para que ela se segure melhor nas paredes. Principalmente quando elas estão úmidas. O maquinha fica com a louça, fica com a desenhada. O vermelho acabou a serra. E a anulei na azul. Este ano o comício já estava muito cheio cada parte de fora. Lembrámos que fizermos a lida. Mas já é tradicional, já os antigos faziam isso. E nós continuamos a fazer. O vaso simboliza a família, a casa. Se existir só o casal, os filhos já partiram, já saíram. É só o vaso. Não leva mais nada. Não leva mais nada. Mas se tiver ainda algum filho ou o encargo da casa, leva sempre um coração. Ou dois, depende do que lá esteja. Sejam um ou dois filhos. E quanto aos corações. É um casal de fresco. Não tem reventos ainda, não tem filhos. E então faz-se os dois corações. São coisas recentes. Automaticamente, se aparece um revento, aparece um coração. Às vezes até se faz. Quando é mesmo recém-nascido, faz-se um coraçãozinho cá dentro. Que neste caso não tenho nenhum. Mas costuma-se fazer um coraçãozinho dentro do vaso. Quando é mesmo recém-nascido. Quando é três? Quando é três, leva um. Leva um do lado direito ou do lado esquerdo. E leva um no meio. Pronto, as cores. Normalmente é sempre o vermelho e o azul. A não ser que haja. Que as pessoas da casa estejam de luto. É tudo feito em azul. Normalmente se for um viúva ou uma viúva. Faz-se um coração em azul. Deixa de existir o vaso. Passa a ser só um coração. A gente tem que ver o vaso. Portanto, este foi o último. O último desenho, quando o grupo chegou. E depois que fez, é que me teve os números. Aqui é Pedro Machado. Aqui é Vítor Viçoso. Aqui é José Luís. Aqui é o meu irmão, que é Luís Franco. Aqui sou eu, Eduardo Machado. É, na TVF. É Eduardo Matias, por causa. O nosso grupo é porta-a-porta, também porque é uma zona pequenina, se fosse uma zona muito grande, também não se podia. Portanto, é o ponto que fica encostado à porta, que anda em voz baixa, e depois é o grupo que tenta se meter todo em roda, para que seja só uma voz, não soeça de vozes paradas, por exemplo, se tiver alguma coisa, se tiver alguém na estrada, a voz fica toda destrucida, fica só ouvido. Vamos lá então. Vamos começar a nossa maratona. Guiados por uma estrela, Três reis partem por mar forte Visitar o Deus nascido Que está no céu e a terra adora Guiados por uma estrela Três reis partem por mar forte Visitar o Deus nascido Que está no céu e a terra adora Embarcaram nenau Sem perder em tempo Naior Quando chegaram a Belém E admirados Saíram fora Embarcaram nenau Sem perder em tempo Sem perder em tempo Naior Quando chegaram a Belém E admirados Saíram fora Boas festas Boas festas Vimos dar Nas vindas Dos santos reis Também temos o cuidado De aceitarmos O que nos deis Faz a alma Sempre por muito é boa cantia Agora já há uns anos Tem sido depois sempre Os mesmos Que agarram O candeeiro E o seu candeeiro é meu Era o mais novo Vais de novo Vais a andar com o candeeiro Normalmente cantar não sabia Pintar também não E andar com o candeeiro Mas agora já Normalmente do grupo de pintores Tem aqueles três E os três sempre Vão com o candeeiro E pintarem E é sempre mais ou menos Os três Fazem parte Cada um normalmente Pinta o vermelho Outro pinta o azul E completam o desenho E lá está a andar Para andar a lata E cada um leva uma cora E fazem um conjunto Um ajeita-se mais Para desenhar as letras Outro ajeita-se mais Para os laços E é assim Se vai completando Se tu és a velha guarda Fazes parte da velha guarda Não, não fui à noite Rapaz, a noite estava à fria Não, não fui à noite Não, não estava à noite Mas juntemos um grupo E vamos fazer o peditório Às casas em que fomos Suma-se sempre no domingo A seguido Mas como às vezes Se calhar à sexta-feira Ou isso Não se vai logo no domingo E depois Quando se marca Um almoço Depois E faz-se uma missa É o nome dos reis E faz-se uma missa Todos Para a missa Tenta-se para menos A juntar o mais possível Embora alguns Às vezes não aparecem E faz-se uma missa Amém.